Estou indo Onde as ruas são de puro ouro Lá está o meu lindo tesouro A cidade que eu vou morar Jesus vem descendo das nuvens do céu Pra levar o povo emido e fiel Da terra a igreja vai ser retirada Pra morar pra sempre na linda cidade Será o arrebatamento A qualquer momento Iremos sofrer Semprar Todo sofrimento Na linda cidade Onde jamais vou chorar Sei que não vai haver mais notícias De um povo que há tanto sofria Levando a palavra Muitos foram lançados em visões Devorados por bravos leões Não negaram sua fé Não negaram sua fé de cristão Será o arrebatamento A qualquer momento A qualquer momento Iremos subir Que compartilhar Faça um amor Todo sofrimento Na linda cidade, jamais vou chorar Na linda cidade, jamais vou chorar Na linda cidade, jamais vou chorar